8 curiosidades sobre Angola de 2006 Sim, aquela Angola que foi pro Mundial, que você bem lembra Aconteceu muita coisa na estreia da Angola no Mundial de 2006 Eu vou te contar nesse vídeo algumas curiosidades que você nem sabia E bora pro que interessa Certo dia o técnico Oliveira Gonçalves recebeu uma ligação do antigo presidente José Eduardo dos Santos A meio de um treino da seleção no Estádio Nacional dos Coqueiros E isso tudo na preparação pra ir pra Copa do Mundo 2006 E o PR pediu para que o técnico treinasse os atacantes pra melhor desempenho na competição E pra isso o técnico treinou mesmo os atacantes Colocou eles na baliza pra qualquer imprevisto que acontece Eu acho que o único aí que não gostou foi o Zeca Alain que meteu uma cara de assustadaça O outro é João Ricardo Que foi um dos seis jogadores daquela Copa do Mundo que foram sem clube E mesmo assim foi o melhor guarda-rends do nosso grupo E ainda foi man of the match no Angola contra México Uau! E família Uma coisa que poucos sabem é que o Flávio se declarou injustiçado Porque naquela Copa do Mundo ele só tinha feito apenas um jogo E foi no mesmo jogo em que ele marcou o primeiro e único golo da Angola na história da Copa do Mundo É bizarro o quanto colocaram o Flávio de lado Já que meses antes ele tinha sido artilheiro por parte da Angola no campo de 2006 Olha bizarro mano E essa é boa, vocês vão gostar dessa Um dos melhores momentos foi quando o defesa jamba da seleção angolana Chegou a ser acordado pelas quatro da manhã para dar um autógrafo Sério E isso a um milionário que tinha gostado muito do jogo que a lenda do Petro tinha feito E o próprio disse que o futebol tinha muita importância E se fosse aqui em Angola nem aconteceria Jamba até revelou que quando iria jogar ou treinar Recebeu a mensagem da ex-mulher a dizer que o gás em casa havia acabado E os filhos já haviam sido tirados do colégio Nessa hora o defesa desatou o Sarri Estou aqui no mundial, meu gás acabou e tiraram meus filhos do colégio Disse em riso O defesa rapidamente resolveu a questão sem sair do lugar E contou aos colegas de seleção E eles não acreditaram e também se desataram a rir Outra é que muitos achavam que Matheus Galeano tinha sido o mais novo daquele esquadrão em 2006 Mas é mentira O mais novo daquele esquadrão inteiro Foi nada mais nada menos que Locou No primeiro de agosto E o próprio Locou Se tornou viral naquele mundial Colocou Angola no mapa da história da Copa do Mundo Ele tinha um dos cabelos mais bizarros de sempre Era basicamente um cascão do Ronaldo em trancinhas Ficou ridículo E por último o jogo que colocou Angola no mapa Foi simplesmente o Angola contra Portugal Foi o jogo que colocou Angola para a história da Copa do Mundo Simplesmente foi o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo naquela Copa do Mundo E Malta foi um jogo animal Por mais que o golo tenha saído bem certo E a Angola tinha perdido por 1 a 0 E Malta faz mais de 16 anos que a Copa do Mundo de 2006 impressionou geral Aquela seleção angolana linda de 2006 impressionou Angola e o mundo E é com isso que vamos terminar o vídeo Obrigado pelo acesso e até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho